BTOW3, as ações de B2W Digital, bem-vindos amigos ao vídeo do dia 14 de fevereiro de 2021. Temos a intenção de compartilhar notícias sobre B2W Digital nesse vídeo e também análise técnica e gráfica. Foi no carnaval? Não foi? Economizou dinheiro então? Então façam bem para você mesmo, invista em conhecimento. Nós temos no final de fevereiro e também no mês de março, três turmas do curso de análise técnica e gráfica do Canal Milhão. Gostaria de te conhecer nesse curso, hein? Falamos de estratégia numa linguagem simples, o curso está bem completo, já faz 10 anos que ministramos este curso. Gostaria de tê-lo nas minhas próximas turmas. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo e não perca esta oportunidade. Falamos de estratégias para swing trade, diversas estratégias, aliás. Bom, amigos, voltando a BTOW3, após o comercial do curso de análise técnica do Canal Milhão, esta ação desvalorizou 1% na semana, fechou o pregão de sexta-feira a R$85,41. Está num momento que eu diria crítico para vocês, porque estamos aguardando a confirmação de uma figura técnica bastante conhecida na análise gráfica e nós teremos que, de fato, aguardar para tomar partido em BTOW3. Querem saber mais? Confiram no vídeo, então, meus amigos do Milhão. E, aliás, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Iniciando esse vídeo de B2W Digital, BTOW3, antes de irmos para a análise técnica desta semana, vamos para essa notícia que saiu recentemente no dia 8 de fevereiro. B2W, BTOW3 lança pacote de ações para acelerar expansão de jornal. Essa notícia saiu na Suno Notícias e eu quero compartilhá-la com vocês a partir de agora. A B2W Digital, BTOW3, decidiu que irá lançar um pacote de ações com a finalidade de acelerar a expansão da marca. As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico na segunda-feira passada. De acordo com o jornal, a B2W irá reverter sua estratégia com os lojistas do Marketplace, o qual é responsável por 60% da receita da empresa. As três ações centrais da empresa na relação comercial e de comunicação com os varejistas são A B2W oferecerá frete grátis em compras acima de R$ 100,00. Não cobrará dos lojistas a taxa de comissão sobre venda cancelada. Cancelará a taxa de comissão sobre o valor do frete. As alterações foram informadas aos varejistas em janeiro deste ano e começam a valer neste mês, mês de fevereiro. Vamos para a análise técnica das ações BTOW3 de B2W Digital no site investing.com. Muitas marcações técnicas e gráficas aqui. Quero compartilhar com vocês a partir desse momento. Primeira coisa que chama a atenção em B2W Digital, BTOW3, nesta análise do dia 14 de fevereiro, meio do carnaval, onde não tem carnaval. Primeiramente, amigos, divergência de baixa entre o OBV e o gráfico de preços. Vocês percebam que enquanto ele faz topos ascendentes, o OBV faz topos descendentes. E outro ponto importante da análise gráfica aqui que vocês têm que se atentar é com relação ao valor 81 e 89 ou aos seus arredores. Não pode perder esse valor, hein, amigos? Porque identificamos aqui um topo duplo que nós demarcamos com esta linha contínua de cor preta. Topo duplo, alvo aqui embaixo em 71 e 11, até que me prove o contrário. Portanto, eu digo para vocês o seguinte, figura está formada, mas ainda não está confirmada. Para confirmar, tem que fechar com o pivô de baixa abaixo de 81 e 89. Se isso acontecer, o viés é baixista e o alvo técnico será 71 e 11 ou aos seus arredores. Nós representamos este alvo técnico baixista por esta linha vermelha contínua horizontal. Então, a análise gráfica é essa. OBV novamente vindo para baixo, enquanto os preços estão lateralizados com a presença do topo duplo. Muita atenção, então, em BTW3 nas próximas semanas ou mesmo entre um vídeo e outro, porque se, de fato, confirmar esse pivô de baixa, num dado momento, é viés de baixa. E vejam que está fazendo um pullback aqui, hein? Já fez aqui um doji, uma estrela de equilíbrio aqui. Então, tem que ficar esperto, principalmente no próximo pregão. Vamos continuando, então, com nossos indicadores técnicos, indo para índice de força relativa em BTW3, B2W digital. Você tem essa ação, amigo? Ou pensa em comprar essa ação? Fica até o final desse vídeo, então, hein? Bom, amigos, o índice de força relativa em BTW3 mandou um sinal bem claro de entrada, antecipando essa perna de alta aqui, recentemente, mandou um sinal de saída de venda em 21 de janeiro. Tem muita gente feliz, então, que operou no swing trade BTW3 e pôs a grana no bolso, sensacional. Comprou aqui por volta dos R$68,00 e vendeu por volta dos R$92,00, sensacional, tá? E agora ele está fazendo um caminho de correção aqui com topos e fundos descendentes, então. Por enquanto está neutro, tá? Mas, de fato, mandou um sinal de saída recentemente. Vamos agora para indicadores de entrada, vamos para Momentum. Como o indicador técnico não reconhece padrão gráfico, ele mandou o seu sinal de entrada no dia 12, que foi no último pregão, exatamente no pregão de sexta-feira, Momentum, dando sinal de entrada recente, então. Bem interessante, porque a visão gráfica é diferente, divergente da visão técnica, pelo menos com relação ao indicador Momentum, que não bobeou e já mandou um outro sinal de entrada em BTW3. Estou curioso agora para avaliar MACD e estocástico, que também são dois antecipadores de tendência. Vamos ver o que esses indicadores nos mostram para a semana que vem. MACD também sai um sinal de alta e um sinal de entrada. Na sexta-feira mandou um novo sinal de entrada, bem tímido por sinal, está bem próximo da linha do zero, mas, de fato, mandou o seu sinal de entrada novamente e vamos agora em estocástico. Amigos, temos estocástico na tela nesta análise técnica e gráfica do dia 14 de fevereiro em B2W digital, BTW3 na tela. Vou dar um zoom nesse indicador para mostrar um fato a vocês. Não tem sinal de entrada pelo estocástico, hein? Ele fez uma mínima aqui, está subindo, mas, de fato, não entrou na região de sobrevenda e também não tocou a linha de 20, então, por ele, não tem entrada. Então, o que fica desta análise técnica e gráfica de BTW3? Nós temos na tela um topo duplo que precisa ser confirmado, ele ainda não foi confirmado, e temos dois indicadores mandando sinal de entrada, que é o MACD e o Momentum. Então, a gente vai ter que aguardar nos próximos pregões para verificar, de fato, para onde que vai o preço de BTW3, se vai para cima ou vai para baixo, para a gente tomar uma decisão, não é? Então, caso o topo duplo não se confirme, nós temos sinal de entrada recente de dois indicadores. Valerá, então, uma entrada em BTW3, mas, se, de fato, a base do topo duplo for rompida, o viés será de baixa, ok? Amigos, espero ter contribuído com vocês, com as estratégias para o swing trade de vocês e postem nos comentários a opinião de vocês com relação a esta análise gráfica e a técnica e, se você pretende entrar ou não, vai aguardar a confirmação da figura gráfica para os próximos dias em BTW3. Você está confiante em BTW Digital para 2021? Não deixe de postar a sua opinião no canal Milhão. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, continue conosco nos próximos vídeos. Abraço, até mais, tchau! 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 Tchau!